Iniciamos o período de frio e buscamos informações com especialistas para dicas e cuidados que a população deve ter. A doutora Letícia Carrigio dá dicas importantes de saúde. Hoje a gente vem falar um pouquinho dos cuidados que a gente precisa ter no inverno. O que a gente precisa sempre ter em mente é que no inverno a gente precisa aumentar a hidratação, porque o nosso corpo precisa de mais energia para manter a temperatura, então a gente precisa aumentar a ingesta de água. E a hidratação tem que ocorrer tanto de fora para dentro, a ingesta de água e também a hidratação da pele. É super importante que a gente mantenha os cuidados também com a pele, com os lábios, aumentar o uso de cremes, de emolientes. Também fazer o uso da alimentação saudável nesse momento é super importante para a gente conseguir mais energia. A atividade física, alongamentos, a gente também precisa ter esses cuidados no frio, porque a gente precisa melhorar a circulação. Porque no frio isso exige mais a gente. Em questão dos cuidados com a casa, acaba que no frio a gente mantém tudo mais fechado, então a gente começa a diminuir a circulação ali do local. Então isso favorece a multiplicação de micro-organismo, principalmente os vírus. E aí nós temos vários vírus que podem estar proliferando nesses ambientes, principalmente vírus sensitial respiratórios, sinovírus, para influência, influência, o coronavírus, né? Que a gente ainda está tendo casos, só que com a vacinação casos mais leves. Então é importante a gente estar mantendo a ventilação desses ambientes, umidificadores, né? Manter as crianças, os idosos agasalhados, é importante também cuidar dos bebês, a questão da hidratação da pele dos bebês e também manter uma boa ingesta de líquidos, principalmente nesse período de introdução alimentar dos bebês, né? Outros cuidados que a gente precisa também reforçar em questão à vacinação. Tem muitos pais que pensam que não é viável fazer a vacinação da influência por conta que as crianças continuam ficando resfriadas, ficando gripadas. Porém, a vacinação da influência é importante para a gente evitar casos graves, hospitalizações e óbitos. Então, assim, as crianças vão continuar tendo contato com resfriados, micro-organismos, principalmente crianças que vão para creche, que vão para escolas. Então, essa vacinação é para proteger de casos graves e evitar hospitalizações. Houve aumento com atendimentos nesse período? Sim, no período de inverno a gente tem mais casos respiratórios, né? Principalmente em crianças e idosos. A gente teve um aumento de casos de pneumonia, então a gente sempre reforça, né? Os cuidados também em relação às crianças, os idosos, fazer uso de máscara quando procurar algum atendimento e se tiver com sintomas respiratórios, afastar as crianças das escolas em casos de sintomas respiratórios para a gente evitar ao máximo a propagação desses vírus e dessas doenças. O personal trainer Juliano Persil também dá dicas importantes. Olha, nessa temporada de frio, os exercícios são os mesmos que da temporada quando está calor. O único cuidado que a gente deve ter na hora de fazer exercícios nessas condições climáticas, que é o inverno, a gente pede para as pessoas aquecerem mais ainda, porque aí, ela aquecendo bem, ela vai evitar de ter lesões, principalmente nas articulações, onde o frio ataca bastante. Então, a gente pede para o aluno se aquecer muito bem antes, para que a temperatura corporal fique estabilizada e assim evita dele ter lesões ao praticar os exercícios físicos. E para a população diária que não faz exercícios, tem alguma dica? Então, a dica é se exercitem, mas com cuidado, né? Sempre, se a pessoa tiver um auxílio de um personal, é melhor ainda. Mas se ela não tiver, é que ela tome os cuidados de sempre se aquecer antes, alongar também. Alongamento serve para todo mundo antes de fazer atividade física. Isso é muito importante, principalmente na época do frio. Obrigado. Obrigado.